Pela primeira vez Shop Tour Pentágono, a solução da segurança eletrônica pra você ficar sempre tranquilo. Síndico, você que tem segurança na sua casa, fala com o Fernando aqui. Ele tem um sistema muito legal, que é esse aqui, tá? É indispensável pra guarita, é o vigia eletrônico do seu vigia, né? Exatamente. Bom, o sistema funciona, é simples e ao mesmo tempo você vai ter total segurança, porque esse aparelho pode ser programado de quantos em quantos minutos? Todos os parâmetros dele são programáveis, ele pode ser programado de 5 a 99 minutos pra resete do vigia. Então, muito bem, eu coloquei 30 minutos, a cada 30 minutos o vigia tem que apertar o botão. Apertar o botão, se não apertar é porque está dormindo. Agora, o aparelho avisa na hora de apertar, ele tem 4 minutos pra apertar. Nesses 4 minutos de aviso, o aparelho vai disparar e acumular na memória, acusando tantas vezes, ele foi obrigado a acordar o vigia. Bom, além de disparar, vai soar um alarme que é muito alto, bom, aí pode ser ou ele está dormindo ou até acontecer alguma coisa. Exatamente. Vai ser acionado o alarme e, claro, aí vai ter as devidas precauções. Tudo isso pra você ficar tranquilo. Então, você programa o Vigitron pra ter total segurança eletrônica, condomínio na sua residência ou mesmo, sei lá, na sua chácara, você pode ter um vigitron, né? Pode ter um vigia, eu preciso do Vigitron. Perfeito. Qual que é o preço do Vigitron, Fernando? R$ 580. Lançamento pra você do Shop Tour? Em quantas vezes? Duas vezes. Em duas vezes. Avista um desconto especial, né? Desconto especial. De quanto? 10%. 10%. Bom, olha, o Vigitron já está no mercado há muito tempo, vários condomínios já usam, a gente está gravando num condomínio aqui. Tem o Vigitron e tem o CAD também, que é o controle de acesso à garagem, né? Exatamente. Que é um sistema de identificação que dá total segurança do condomínio. Você pode ligar, o Fernando vai mandar uma equipe ao local, faz um teste. Fazer uma demonstração com o aparelho. De segunda a sexta das 21h, 18h, sábado até as 14h. Fala o telefone, Fernando. 6950-6200. Pentágono. Ligue agora. Ligue agora.